Gente, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um showcase do poder ultra raro do Dabi. Então, mano, vamos que vamos, porque esse vídeo tá da hora demais. Fala aí, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox. Tô aqui mais uma vez com o Heroes Academy. Heroes Academy, não sei do jeito. Fala do jeito que você quiser. E é o seguinte, como eu falei antes da introdução, eu vim aqui hoje trazer pra vocês um review, um showcase da Quirk. Mas, na minha opinião, é a mais rara de todas. É uma ultra rara, 6% de chance de você conseguir com o dinheiro do jogo, com os iens, que é a Quirk chamada Cremation. Cremation, que é a Quirk do Dabi. Aquele que possui aquelas chamas azuis incríveis, descoladas e daoras. Então, rapaziada, se você curtiu esse vídeo, se você já tá curtindo esse vídeo, já sabe, deixa o likeão aí. Não esquece que a gente tá com a meta de chegar a 50 mil, na verdade, 55 mil inscritos, antes de acabar o mês de setembro. Então, conta com o seu apoio, conta com a sua inscrição, se inscreve aí que é muito importante pra gente conseguir completar essa meta. Entra também nas minhas redes sociais, me segue lá, entra no grupo do Discord, grupo do Roblox. Vira membro, não custa nada, é de graça. E no Discord você vai poder interagir comigo e no membro do Roblox, você vai poder contribuir com a meta de 4 mil membros. E se você quiser contribuir mais ainda, vai na lojinha do Roblox, que eu tô vendendo, na minha lojinha do Roblox. E compra alguma camisa, a gente tá com a camisa exclusiva do Luffy lá, bem barata, que você só vai encontrar na minha loja, no meu grupo. Fechou? Tranquilo? Bom, eu tô aqui na conta do Tilgs, acho que eu sei o que fala, não sei. Ele que é um membro gueninha aqui do canal, então valeu aí, mano, pela colaboração, valeu pelo apoio. E, como eu falei, ele tá aqui com a Quirk Cremation. Ele tem força em 80, agilidade em 10, defesa em 25. Mano, o negócio tá brabo. Ele já tá level 65 também. Insano, insano, insano. E deixa eu ver aqui, ó, ele é um vilão, talvez seja por isso que facilitou ele conseguir essa Quirk, porque é a Quirk de um vilão, né? Então, eu acho que isso provavelmente deve ajudar. As Quirks que tem aqui, que são ultra raros, são One For All, tem a meio quente, meio fria do Todoroki, tem esse aqui, tem a do Stain. E eu acho que só, mano, não tô me lembrando agora do resto, beleza? Bom, caraca, e tá cheio da grana aqui também, meu amigo. Deixa eu clicar aqui no raio e vamos ver o nome das habilidades. Tem o Propel Incredible Hot Flames, que é o Z aqui da parada. Propel? Tem como mudar? Propel? Tá, eu acho que é o Z. Beleza, é, acho que é o Z mesmo. Enfim, tem o X, que é Create Waves of Shams in Your Path. Acho que assim fala. O C, Let Out Compressed Blue Flames. E depois tem o Create a Ball of Blue Flames. Então, basicamente, se constitui apenas de chamas azuis. Vamos ver como é que funcionam esses poderes, que eu tô bem curioso. Ele já é level 65. Pelo que me falaram, tem como você ir pra uma outra parte do mapa, clicando nessa parada branca aqui. Ah, olha só que da hora, mano. Pelo que eu sei, é pra lá a outra parte do mapa. Eu tenho quase certeza disso. Ali tem, tipo, um porto. E ele já tá level 65. Então, ele é vilão. Então, ele vai tá upando aqui, talvez. Acho que é, não sei. Aqui. Interessante, mano. Não sabia disso, não. Tem outra parte? Não, só tem essas duas partes aqui mesmo pra gente poder explorar. Já fica aí a dica pra vocês. Eu vou testar nos Nomo aqui mesmo, porque qualquer level que você tiver, mano, o Nomo vai ser apelão demais. Então, eu vou ver aqui com ele. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Tô chegando aqui e vamos testar a primeira... O que é aquilo ali no mapa, mano? Aliás, no mar. Negócio quadrado ali. Não sei se vocês estão vendo. Enfim, temos aqui essas criaturas esquisitas demais. E vamos testar aqui, primeiramente, a habilidade Z. Toma, será que funcionou? Não está... Ai, funcionou. No? Que da hora. Caraca. Nossa. Olha a vida do Nomo indo embora, velho. Meu Deus. Morreu. Mano. Que queer, que insana. Eu não sei se é por causa dos status dele aqui. Está com 80 em status de força. Mas, cara, eu só segurei o dedo. E o Nomo foi simplesmente derretido. Caraca, que absurdo. Vou tentar de novo. Vou afast... Olha isso, mano. A vida dele descendo, de boa. Sem preocupação nenhuma. Ih, agora acabou. Bicho, agora acabou, mano. Durou mais tempo da última vez. O que aconteceu? O que aconteceu da última vez? Durou mais tempo, mano. Não gostei. Não gostei. Eu não estou conseguindo nem correr. Morra, criatura. Ah, mano. Eu cancelei sem querer. Ele tem meio que um delay para ativar, velho. Nossa, que nome chato, mano. Que nome chato. Espera a chance. Espera a chance. Isso. Fica felizão. Fica felizão. Agora eu não vou errar, não. E... Aê. Vai embora. Morra, 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 morra. E... Sucesso. Caraca, não foi sucesso, não. Agora foi. Mano, que bizarro. Deu meio que um buio ali. Porque na hora, ele ficou um mó tempão derretendo o Nomo. Depois ele parou. Que série. Mas mesmo assim, além de ser da hora, é muito forte. Eu acho que está valendo mais a pena ser vilão nesse jogo do que ser herói, mano. Porque, cara, só habilidade ruim que você consegue ser herói. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é... É... Aleatório mesmo. Ok. Bom. Vamos lá para a habilidade agora secundária. A habilidade do X. Que é... Create waves of flames in your path. Vamos ver que path é esse aqui. Deixa eu ver. Nossa, nossa, nossa. Caraca, mano. Que insano. Que insano. E arrancou metade do life. Arrancou metade do... Nossa. Eu não fiz isso, não. Eu fiz isso. Eu não fiz isso. Subiu um fogo azul e do nada, mano. Eu não estou entendendo nada desse jogo. Mas eu vou usar aqui de novo. Toma. Beleza. E... Caraca. Nossa. Ah, o Endeavor apareceu, mano. Que se... Olha isso. Meu Deus do céu, velho. O que está acontecendo? Eu não fiz nada disso. Eu não apertei nada, mano. Eu não apertei nada. O negócio está ativando. Meu Deus. O Endeavor está muito longe. Mas eu quero testar as habilidades nele, mano. Outra vez apareceu o Deb. Agora apareceu o Endeavor. Interessante que para herói aparece vilão. E para vilão aparece herói, né? Meio óbvio isso. Mas... Interessante. Mano... Tipo... Está acontecendo coisas no X. Que eu... Tipo... Não sabia que era para acontecer, tá ligado? Eu pensei que era só aquele... Murozão de fogo. Aquela parede de zona de fogo azul. Que... Estava sendo usada no X. Eu não pensei que fazia toda aquela explosão. Todo aquele negócio todo. Mas bom. Ali tem o Endeavor. Vamos ver se ele é brabo ou não. Podia ter a quick dele. Mas eu acho que a quick dele deve ser só fogo. Não sei. Bom. Vamos lá. Estamos chegando aqui. Vamos tentar enfrentar ele. Vamos ver se essa habilidade é forte contra a boss ou não. Eu vou chegar utilizando o C nele. Já que a gente já sabe como é que funciona o X. E depois só vai restar para a gente o V. Mas beleza. O C é o Let Off Compressor Blue Flame. Beleza. Vamos ver. 3, 2, 1. E C. Nossa. Caraca. Explosão zona. Meu Deus. Usa aqui agora... Ah, mano. Esse negócio ele buga. Esse negócio buga. Tá. Usa esse aqui agora. Caraca. Que absurdo. Que absurdo. É muito forte. Nossa. O Endergo também não tá perdoando. Toma. Nossa. Ele é muito forte, véi. Eu acho que foi uma péssima ideia em tentar enfrentar ele. Olha isso. Ele é muito forte. Nem adianta. Nem adianta, rapaziada. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Nem mesmo sendo um vilão dá para a gente conseguir derrotar ele. Impossível. Impossível, mano. Toma. Deixa eu ver se eu consigo derreter aqui. Ele é fogo azul. Mano. Essa luta eu acho que aconteceu no anime. Não foi? Eu não tô recordando agora. Calma lá. A X. Beleza. Ele vai me derrotar. Não adianta. Ele vai me derrotar. Ele é muito forte, véi. Ele é muito forte. Toma. Vai. Usa o Z. Usa o Z. Ah, mano. Eu aperto para usar o Z e não usa, véi. Que raiva. Mas beleza. Vamos voltar lá para o Nomo. Que eu acho que é melhor para a gente. Porque ele é muito forte. E vamos testar a última habilidade que é com a letra V. A tecla V. Vamos ver se ela é braba ou não. Que é Create a Ball of Blue Flames. Mano. Eu achei essa aqui muito da hora. Essa Quirk. Eu acho que ela consegue ser mais legal de todas mesmo. Melhor que a do Bakugo. Melhor que a do Stain. Melhor que a de todas. Sério. Eu curti bastante essa daqui, mano. É toda diferenciada. Umas chamas azuis sinistrosas. Curte demais, véi. Curte demais mesmo. Bom, chegamos aqui e vamos ver a última habilidade com esse Nomo. Vamos ver como é que funciona o V aqui. Então 3, 2, 1 e vai. Nó. Caraca, qual o barulho de Janky Dama, Kamehameha aqui? É um barulho de Dragon Ball isso, mano. É um barulho de Dragon Ball. Caraca, é um cooldown muito grande pra uma habilidade que não deu tanto dano. Tipo, o Z. Eu acho que dá mais dano. Eu queria conseguir usar o Z, né, mano. Eu queria estar conseguindo, mas. Caraca, eu acho que. Mano, esse jogo tá muito bugado ainda. Esse jogo tá muito bugado. Tô tentando usar o Z. Tô tentando usar tudo aqui e não usa, mano. Tô tentando usar tudo e não usa. Eu nem consegui resetar. Agora eu sim consegui resetar. Tá complicado. Tá complicado. Mas eu achei o V dá muito pouco dano. Eu achei que o V deu muito pouco dano nesses nomos aqui, mano. Achei que foi muito fraco. Sério mesmo. Achei que foi muito fraco. Se no Nomo foi hit kill, foi hit easy, né. Derrotamos easy. Aqui também vai ser. Mas, sei lá. Esse aqui dá mais dano que o outro. E beleza. Eu não tô conseguindo usar nenhuma habilidade. Valeu, jogo. Valeu. Valeu. Acho que eu ainda entendi por que esse jogo aqui não tem tanto player. Tipo, todo bugado, mano. Beleza. Mas enfim, rapaziada. Pelo menos a gente conseguiu testar tudo aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já sabe o que tem que fazer. Deixa o like aí que é muito importante. Eu tô no Nessa. Valeu. Falou. E fui.